Eu não me direito, isso não é defeito Até aproveito mais, na vida dá-se um jeito De se ganhar respeito e muito mais Que dança é essa? Dança pobre, dança rico, chega mais pra ver Vamos dançar, vamos dançar, que eu tô afim de conhecer Aquela gente flode, gente amiga, gente é quem dedico Essa nossa canção, aquela gente que não tem saída E a melhor pedida é cantar então Deixa entrar as batidas no seu coração Deixa entrar, talvez cantar seja a solução Deixa entrar as batidas no seu coração Deixa entrar, pois talvez cantar Pode ser sua solução É nem do me direito, isso não é defeito Até aproveito mais, na vida dá-se um jeito De se ganhar respeito e muito mais Que dança é essa? Dança pobre, dança rico, chega mais pra ver Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Deixa entrar as batidas no seu coração Deixa entrar, deixa entrar Deixa entrar, pois talvez cantar Pode ser sua solução Pode ser sua solução Deixa entrar, deixa entrar Deixa entrar as batidas no seu coração Deixa entrar, pois talvez cantar Pode ser sua solução Pode ser sua solução Deixa entrar